E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael Gostar a minha configuração aqui Aqui é o cantinho que eu gosto de jogar Entendeu? Só a minha configuração, o cantinho que eu gosto de jogar aqui Aqui é a minha televisãozinha Eu boto aí na sala Porque as vezes eu jogo na sala Eu tenho mania de jogar e ver televisão ao mesmo tempo Então eu fico vendo televisão Jogando, vendo televisão ao mesmo tempo Tem essa mania feia, mas tudo bem Aqui é o meu PC baratinho Entendeu? É um PC baratinho pra caramba Mas é a minha máquina de Versão e trabalho Entendeu? Vou mostrar aqui a configuração dela Eu tô usando No computador O controle de Xbox 360 Entendeu? O controle de Xbox 360 Ligado nesse adaptador wireless O PC Mas eu jogo no Xbox 360 também Ali no Xbox 360 Eu tenho o PS3 aqui O meu Kinect aqui Entendeu? Meus dois teclados Que no notebook Eu não gosto de ficar com o notebook na mão Então eu boto o notebook no cabo HDMI E coloco nessa televisão aqui E o teclado vermelho é do notebook E esse teclado da Logitech aqui Que eu acho mais confortável É o que eu uso no meu PC Entendeu? O meu PC O gabinete é um gabinete modesto Entendeu? Não que seja um gabinete Bom pra caramba É um gabinete que eu peguei Peguei por acaso Assim, entendeu? O que aconteceu? Quando eu troquei a placa mãe O outro gabinete Já ficou muito pequeno Vocês podem ver minha configuração aqui São duas memórias da Kingston Cada uma ali São duas memórias ali Tá escrito HyperFury HyperX HyperFury X São Quatro memórias São dois pentes de quatro Quatro gigas de memória Cada um Aqui os dois verdinhos São São no total Total de 16 gigas São no total 16 gigas de memória Sendo que Quatro Dois pentes de quatro Cada um É da Kingston E o outro é da Fury A diferença é que Um tem de ser pra do outro Não Mas tudo é a mesma coisa O processador é o FX 8120 A placa é A minha placa de vídeo É essa aqui É a GTX Ela é grande pra caramba Olha Não sei se vai dar pra ver White Force É a GTX 670 670 670 670 de quatro gigas É quatro gigas Certo Porque ela nunca usa quatro gigas Entendeu Quatro gigas 16 gigas De memória principal Esse cooler Da AMD Eu substituí Que eu achava Muito barulhento Eu botei esse aí Que é o O torre Entendeu O HD Tá aqui Os dois HD Um de dois stereo Outro de De quinhentos gigabyte É a máquina game Vamos dizer assim Máquininha game Dá pra Me divertir Vamos aqui ver o jogo Que tá rodando Tá rodando O GTA O GTA 5 Nela O monitor Tá um pouco sujo Porque as vezes eu boto a mão no monitor Tá rodando A 60 fps Mas Dependendo da situação Cai o fps Dependendo da cena Mas lembrando Que tá Com a resolução alta Deixa a cena rodar aí Pra vocês verem Tá 60 fps 59 58 59 58 fps 59 58 fps Sai aqui do jogo Aqui Pai ma Eu vou voltar pro menu inicial Minha televisão é que ela é retrô A televisão tem a retrô Ela é uma televisão LCD Mas é limita Aquelas televisão antiga Ela tem um pezinho Ela tem um pézinho pezinho que se lembra que nós fizemos mais antiga entendeu eu gosto bem ela que eu funciono volume só apertar que eu vou abaixo aumenta se você tiver aqui ó é porque não não tá tá na academia do cú do pc mas se você estivesse no normal aqui trocaria de canal imitando de uma antiga né essa é a minha configuração pessoal meu xbox tá aqui ó na sala que é o videogame que todo mundo joga e o ps3 como um videogame que eu cabo para recarregar ele do xbox você tiver acabando a pilha eu tenho que eu uso essas pilhas recarregáveis tiver acabando a pilha a gente tem que usar isso aqui para não acabar para dar pausa no jogo né aqui fica alguma revista minha tem uma coleção de revista tá lá dentro guardado no quarto e aqui são os jogos de ps3 o ps3 está lá no quarto geralmente geralmente eu jogo o jogo mais ps3 do que eu tenho um volante de 27 só que o g27 ele tem uma cabine o cockpit que diz né cockpit e ocupa muito espaço eu fosse deixar na sala ele fica num quartinho que eu chamo no quartinho da bagunça entendeu que tem alguns jogos a metal guia original coleção coleção completa outros jogos aqui de prestígio 3 também tem mais lá para trás jogos todos originais pequena coleção os jogos de xbox também que tem good of fate of o tec and tag the last of us built to souls outros jogos aqui eu não lembro de cabeça também eu não sou máquina para lembrar tudo de cabeça good of all todos de coleção completa e offer a 3 a 7 só com o fim do último e de cap dos deu tem muitos jogos bacana aqui cara e Aqui também tem algumas revistas que eu uso também Entendeu? A minha configuração é essa aí, pessoal Se inscreve no canal aí Dá um like aí Se você quiser ver gameplay de algum jogo aí de PS3 Ah tá, meu PS2 também Que eu fico aqui, ó Tá até empurrado o bichinho Ali, ó O adaptador pra botar o Iper Nintendo U Tem coleção de videogame também, né Tem o Nintendo U, Xbox 360 Super Nintendo, Mega Drive Tem tanto videogame que eu nem sei de cabeça, cara Entendeu? Esse cabo aqui, ó É universal pra Xbox 360 PS3 e... Nintendo U Pra botar tudo no HDMI HDMI não, é na... Vídeo componente Aquele vídeo de 5 cores Eu esqueci, acho que é vídeo componente Entendeu? Pessoal, se inscreve aí Dá um like aí Qualquer coisa comenta Valô! Tudo de bom sempre! Tchau! Tchau! Tchau!